Doze horas e sete minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade e agora quem traz um recado para você é o Valdir do Ipermeno. Fala Valdir! Alô Márcia, já estamos de volta para lembrar do Ipermeno e vamos direto para a cidade de Fortaleza. O Marcos Lima conversou com a dona Socorro, veja o que ela tem a dizer sobre o Ipermeno. Nona Socorro, o que a senhora sentia antes de tomar Ipermeno? Antes eu sentia o cansaço, sentia exposição, eu sentia muita crampo quando eu me acordava de manhã. No momento que eu comecei a tomar Ipermeno, eu me senti melhor, eu tenho mais habilidade para fazer as coisas. Aquele cansaço totalmente sumiu e eu estou mais disposta para tudo. Viu aí? Ipermeno é resultado garantido. Quem toma se sente bem, porque é um produto de altíssima qualidade e não está à venda em nenhuma farmácia. Você quer se sentir bem também? Com mais saúde, com mais disposição? Compre ele agora, basta fazer uma ligação. Olha o telefone na tela, 994-00-0058. Atenção, pode ligar agora, fazer o pedido e amanhã o Motopoy leva na sua casa. Duas vezes no cartão de crédito e não está à venda em farmácias, hein? Só compra agora pelo telefone. 994-00-0058. E a loja fica na Floriano Peixoto 215, no centro de Manaus. Muito obrigada, Valdir. São 12 horas e 9 minutos. Vamos direto para a Betânia, porque o Emerson Santos vai trazer para a gente a alegria do povo lá da Betânia. No nosso, no nosso, no nosso, na minha casa agora, ia falar menos saudável. No nosso, na minha casa agora. Lembrando que a pergunta é, qual é a série que está estreando hoje, depois de Chiquititas aqui no SBT? O nome da série é Z4. Atenção, hein? Emerson Santos, me conta a sua história, meu forte. Me conta a sua história. Oi, Márcia. Tudo bem? Eu estou aqui no Beco 31 de Março, não é isso? No bairro da Betânia, na zona sul de Manaus. Os telespectadores da comunidade estão todos aqui assistindo o programa. Ficando bem informado e ganhando os prêmios da loja de variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa, em um só lugar. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Selma Saraiva. Então, dona Selma, posso entrar aqui na sua casa? São seus filhos? Não, isso tudo é vizinho. Ah, é vizinho? São os curumins, né? Ih, os curumins. Me lembra muito uma pessoa lá da TV. Amei, sabia? Ela tem dez filhos e quer mais cinco, sabia? Ei, até me reforça. E está grávida. Ah, que bom. É, está grávida. Tá grávida. Patrinchã aqui, vai ser recheada, é? Olha que maravilha. O que é isso? É outra coisa. O que é isso, gente? É um recheio. É um recheio? É isso. Está certo. Ah, senhora, suco de quê? Taperebar. Taperebar? É. Oi, Vanessa. Suco de taperebar. Isso. Está sem foco. Seguinte, minha amiga. Vamos entrar aqui, aqui na sua sala, rapidamente aqui. Estamos ao brilho. Olha, quem é? É meu neto. Olha, esqueci o baixinho. Pronto, baixinho, vem. Quem é esse aqui? É o Lourenço, meu neto e minha filhada. Ah, está certo. O vascaíno, né? Não, ele não. É o seguinte, minha amiga, valendo um prêmio da Loja Variedade Salmo 91. Hoje à noite estreia uma série maravilhosa na TV em Tempo, no SBT. Qual é o nome da série? Minissérie Z4. Será? É essa mesmo, com certeza. Eu, sim. Ganhou! Ganhou. Palma, gente. O prêmio da Loja Variedade Salmo 91 quer mandar beijo para quem? Olha, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está me assistindo e o pessoal que está aqui presente, tá, gente? Está certo. E olha, gente, hoje tem o almoço de graça, viu? Não é? Pode vir. Aí, o seguinte, gente, continuando aqui. Olha esse peixe, Márcia. Olha o peixe. Alô, Nilza. Olha o peixe que vai ser assado aqui, ó. Olha que maravilha. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? As vizinhas aqui todas. Vamos aqui que tem mais telespectadores do programa da comunidade. É muito curumim, baixinho. É muito... Tudo, todos os filhos da MEI, né? É... É, não é, não. Esse não é, mas tem outros aí também. Não é isso, MEI? E é o seguinte, gente. Toda quarta e sexta-feira nós temos encontro marcado em algum bairro, em algum ponto da cidade de Manaus com os prêmios da Loja Variedade Salmo 91. E, é claro, muita alegria, diversão e a sua participação. Então, se liga aí. Eu vou entrar aqui. Aqui tem um outro telespectador aqui do programa da comunidade. Peraí que eu vou já ir. Tem comida? Vou já ir. Olha só. Nós estamos chegando aqui. Qual é o teu nome? É, Brito. Brito. Qual o seu nome? É, Conceição. Dona Conceição. Agora, olha só, Dona Conceição tá comendo aqui. O que que peixe é esse? É, sardinha. Sardinha, um arrozinho, uma farinha. Tem que ter aquele tucupi. Hum, tá cheirando tucupi. A senhora deixa uma pra mim? Deixo, tem. Então, pronto. Tem mais aí? Eu vou comer hoje aqui, viu? Eu vou comer hoje aqui. Pode vir. Tem pra aí? Tem, tem. Então, pronto. A sardinha, arroz e farinha. Agora é o seguinte. Quantos filhos, senhora, tem? Tem, vivo, só tem 15. 15. E netos? Eu acho que netos tem uns 70 só. Bisnetos? Bisnetos, eu não sei nem dizer a quantos filhos. Tataranetos? Tataranetos, que só tem uns três. Chapiama, seu sobrenome? Eu acho que é Chapiama. Seguinte, meu amigo, valendo um prêmio da Loja Variedade Salmo 91. Hoje à noite estreia uma série nova na nossa TV em tempo no SBT. Qual o nome da série? Z4. Tem certeza? Absoluto. Vai assistir? Vou sim. Então, pronto. Ganhou! Toma, gente! Oxi! Ganhou aí um prêmio da Loja Variedade Salmo 91. Quer mandar beijo pra quem? Eu quero mandar beijo pra toda a minha família Brito, né? Minha esposa que está em casa também. E pra todas as pessoas que estão vendo o programa, né? E assistindo, né? E assistindo. Tá certo. Família, um grande abraço, tá bom? Tudo de bom pra senhora. Daqui a pouco eu venho provar aí essa sarginhazinha aí. Tá bom? Com uma farinha e um tucupizinho também. Agora, gente, o interessante que tem nos bairros é muito curumim, né? São todos, são teus filhos, né? Só ser neto. Só ser? Hã? Como é que é? Ser neto. Eita! E quatro filhos. É isso, é o seguinte. Mais uma telespectadora, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Itelvina. Hã? Itelvina. E essa aqui, qual o nome dela? É a Camila Jennifer. Camila Jennifer. Olha aí, Camila Jennifer. E aí, teus filhos? Não, não. Meus vizinhos. Então vamos lá na sua casa? Vamos lá. Vamos lá, rapidamente. É o seguinte. Muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91 no quadro na minha casa. Agora! Olha, o caderno caiu, a menina correndo. Tem cachorro não, né? Não tem cachorro aqui não, né? Então pronto. Deixa eu... Posso entrar? Posso entrar? Eita, gente. Calma. Posso entrar aqui? É o seguinte. Tem almoço hoje? Arroz. Arroz. Nós temos um arroz escorrido aqui, maravilhoso, delicioso. O que mais tem aqui? Frango. Ah, um franguinho. Alô! Frango! Frango com cenoura. E aqui tem uma água... Macarrão. Ah, água pro macarrão. Minha amiga, querida, amada telespectadora do programa da Comunidade. Você gosta da Márcia? Gosto. Manda logo um beijo pra ela aí. Beijo, Márcia. Manda um pra mim. Tá certo. Tá tirando selfie, tá tirando retrato? Olha, tá tirando retrato! Tô brincando. Gente, é o seguinte. Minha amiga, você sabe que hoje estreia a nova série na nossa TV em Tempo no SBT. E valendo aquele prêmio ali, que só tá te espiando ali, eu quero saber... Vem prêmio, né? Vem prêmio. Quero saber o seguinte, qual o nome da série? Z4. Tem certeza? Tenho. Curumiz, ela acertou ou não? Ganhou! Ganhou aqui o prêmio da Loja Variedade, Sábado 91. Quer mandar beijo pra quem? Eu quero desejar um feliz aniversário pra minha filha. Ah, entendi. Eu pensei que ela fosse mandar, quero desejar um feliz Natal. Tua filha, quantos anos? Três aninhos. Olha, parabéns pra ela. Alô, Ricardinho! Cadê o parabéns? E cadê o voo? Só se for na mão. Eita! Olha, eu tô ouvindo aqui. Ali, ó. Estamos ali ao vivo. Mostra ali, Bastinho. Ao vivo no programa da Comunidade. É o único programa do Amazonas que leva prêmios na casa dos telespectadores, brindando, saudando aí essa audiência maravilhosa. Vem pra cá, vem pra cá do meu lado aqui. Vamos encerrar daqui. Um grande abraço a todos os telespectadores do programa da Comunidade. Sexta-feira eu volto com muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91, de algum ponto da cidade de Manaus, de algum bairro da cidade de Manaus. Márcia, volto contigo nos estúdios Curumim. Tchau! Márcia! Meu pai do céu! E a senhora dizendo que tem 15 filhos! É muito filho! Que bom, povoou o mundo 12, 17. A gente vai pra um rápido intervalo. Volta já, já. Não sai daí, não. Não. Não sai daí. Márcia, volto. Não sai depois. É muito собой.